Tava de boa na minha, trompei a nova em que queria fechar E ela chamou as amigas falando em festinha, queria causar Meio toda animadinha, toda soltinha querendo bailar Vai bailando, vai na vinha Arrasando, só quero mais Eu vou lá no outro, não vou bailar É que hoje eu vou ficar louco, pronto pra ver o que vai dar Os caras já chamam os corpos, pés da de frente pra um mar Vem dois dias e desfogo, tudo que tem pra te dar O cico é um águo de coco, tem um gin pra nós brindar É que hoje eu vou ficar louco, quando comecei a dançar Baby, tempo eu tenho pouco, o soco dá um vento pra cá Se eu ver o verbo, eu sou louco, o beijo pode lembrar Eu te bailando, eu tô com a pilha, tô pra passar Hoje eu vou ficar louco, quando comecei a bailar Tava de boa na minha, trompei a nova em que queria fechar E ela chamou as amigas falando em festinha, queria causar Veio toda animadinha, toda soltinha querendo bailar Vai bailando, vai na vinha Arrasando, só quero mais Eu vou lá no outro, não vou parar É que hoje eu vou ficar louco, pronto pra ver o que vai dar Os caras já chamam os corpos, pés da de frente pra um mar Vendo hoje existe o fogo, tudo que tem pra te dar Você com água de coco, tem um gin pra nós brindar E eu já vou ficar louco, quando comecei a dançar Baby, tempo eu tenho pouco, o soco tão vindo pra cá Só quero ver o que vai ser louco Um bello pra chilencar No chivado não eu toco Papi, eu tô pra passar Que passa se te toco? Nunca te vas a olvidar Eu fui quem te ensinou tudo Quem te hizo de tudo, vou pedindo mais Arreglé com mis amigas para ir a bailar Ele chamou a lo sujo pra acompanhar Quando se hicieron las duas, só éramos lixões Movendo até não sentir nada E volando, vai me abalar Sente grave, sente som, quer de pirar Me mira este abraço bailando loca No sei que queres comigo O resto não importa, rechaza o Steve E outra diz que até me ve dormido Baby, estou rota, tenho que volver a casa E já nunca mais nos vimos Abraça é seu nome, lugar que se esconde E que dessa noite não é tudo, me amido E volando, vai me abalar Arreglé com mis amigas para ir a bailar Eu volando, não vou parar Sente grave, sente som, quer de pirar E hoje eu vou ficar louco Pronto pra ver o que vai dar Os caras já chamam os corpos Festa de frente pro mar Vem duas dias e desfoco Tudo que tem pra te dar O uço e com água de coco Tem um gin pra nós brindar E bailando Se pedrinho daqui lá O uço e com água de coco O uço e com água de coco